CAPÍTULO 129 ESPADA DE GRAU HUMANO DE NÍVEL MÉDIO Foi só quando ela já não sentiu Zhang Guan Yu que Lan Yunyi soltou um suspiro de alívio, seus dedos tremendo. Um momento atrás, esse homem disse Sr. Zhang. Era possível que o jovem fosse Zhang Guan Yu. Embora ela não mais mantivesse pensamentos de Lin Ming em sua mente, Lan Yunyi ainda tinha notícias involuntárias de Lin Ming. Ela sabia que, quatro meses depois, Lin Ming iria desafiar Zhang Guan Yu. Foi por essa razão que Zhang Guan Yu queria fazer algo tão cruel para ela. Mas não era mais do que um desafio, então por que ele faria isso? Lan Yunyi não entendeu. Não era só Lan Yunyi quem não entendia. Nunca tinha ocorrido a Lin Ming que Zhang Guan Yu seria demente a tal ponto, que essa pessoa desejava obter tudo no mundo. Glória, status, mulher, todos eram dele e qualquer um que ameaçasse invadir isso seria um espinho do seu lado. Qualquer pessoa normal, como o décimo príncipe, mesmo que considerassem Lin Ming como um espinho do seu lado, eles nunca se atreveriam a se mover contra eles. Eles sorriam para fora e mostraram boa vontade. Mas Zhang Guan Yu era diferente, qualquer pessoa que o ameaçasse receberia sua retaliação louca. Senhorita Lan, você está bem. Liao Ven Yuan sorriu. Embora conhecesse o passado de Lan Yunyi e Lin Ming, ele não olhou para a garota. Neste mundo, havia dois tipos de companheiras que valiam a pena agradecer. A primeira era uma mulher, quando tudo estava ladeira abaixo, elas ainda ficariam de pé com o homem deles e iriam atravessar os tempos difíceis com o marido. O segundo foi um homem bem-sucedido com uma carreira ascendente que cruzaria a vida com apenas sua primeira esposa. Aquele que tivesse um desses dois tipos de companheiras seria uma das grandes fortunas da vida. Mas, se eles não puderam encontrar alguém assim, ninguém poderia ser culpado. Obrigada. Obrigada, sênior. Eu pergunto o nome de sênior. Lan Yunyi mordiu o lábio e curvou-se. Sem dúvida, esse homem intimidante com sobrancelhas grossas tinha vindo para protegê-la. Para ser um mestre em artes marciais que protegeria uma fêmea comum, ele deve ter algum tipo de relação com Lin Ming. Senhorita Lan não precisa ser educada. Meu sobrenome é Liao, meu nome é Liao Venyuan. Apenas me chame de Sr. Liao. Sua boa vontade Sr. Liao, essa jovem senhora nunca esquecerá. Ha ha, você não precisa me agradecer. Eu estava fazendo o que eu fui instruído. Lan Yunyi hesitou, e não pôde deixar de perguntar, posso perguntar como o Sr. Liao e Sr. Lin são. Liao Venyuan ouviu Lan Yunyi dizer isso e sorriu. Sr. Lin? Ha ha, Srta Lan, quando você diz isso, como eu não poderia responder? É Lin Ming certo? Lan Yunyi assustou-a sentindo. Ela agora era uma pessoa comum e este Liao Venyuan na frente dela era provavelmente um mestre no período de condensação de pulso e um aristocrata intitulado. Ela deve se referir a ele de uma maneira respeitável e chamá-lo de senhor. Mas o status de Lin Ming era o de um discípulo central do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, por isso seu status era realmente maior que o de Liao Venyuan. Lin Ming também não tinha mais relações com ela, por isso, na frente de Liao Venyuan, ela o chamara de Sr. Lin como um show de respeito. Somente alguém que era incomparavelmente íntimo com Lin Ming, como sua irmã mais nova ou namorada, poderia chamá-lo de irmãozinho, ou chamá-lo diretamente pelo nome dele. Eu fui enviado por sua alteza ao príncipe herdeiro. Mas antes disso, o irmão Lin também me perguntou sobre você. Senhorita Lan, seu status é bastante sensível agora, provavelmente é impossível para você viver uma vida tranquila novamente. Que tal, você vir comigo de volta ao Palácio do Príncipe Herdeiro e o Príncipe Herdeiro garantirá sua segurança, de modo que algo assim nunca mais voltará a acontecer? Lan Yunui beliscou os lábios e assentiu. Nessa situação, ela não tinha escolha. Então, assim, Lan Yunui chegou ao Palácio do Príncipe Herdeiro com admiração e trepidação. Inesperadamente, ela foi pessoalmente recebida pelo Príncipe Herdeiro, Yang Lin, que educadamente perguntou sobre sua situação. Lan Yunui foi então arrumado para uma sala elegante dentro do Palácio do Príncipe Herdeiro e algumas criadas foram especialmente enviadas para cuidar de Lan Yunui. Aqui, havia um pavilhão com uma coleção de livros raros, salas para praticar caligrafia e pintura e mestres que iriam ensinar-lhe como. Havia salas de cultivo de artes marciais e também professores de artes marciais. Quando Lan Yunui chegou aqui, seu humor era extremamente complexo. Ela não esperava que muitas coisas acontecessem dentro de alguns meses, e que no final, ela finalmente seria admitida no Palácio do Príncipe Herdeiro. Na associação de inscrição, o mestre de inscrição de convidados adaptaria suas inscrições com base no pedido do cliente. Cada cliente tinha pedidos diferentes. Alguns só queriam um símbolo de inscrição, alguns queriam seus tesouros reparados, ou alguns queriam melhorar seus tesouros. Todos os dias, Lin Ming estava exposto a uma variedade de materiais estranhos, e ele enfrentaria vários pedidos diferentes. No processo de desenho, a compreensão de Lin Ming sobre a natureza de vários materiais começou a tornar-se perfeitamente perfeita. Ele também começou a compreender e alcançar o domínio das memórias e das teorias em sua mente. Enquanto isso, a força da alma também experimentou um crescimento significativo. Seu uso da tática da alma dominante tornou-se mais hábil, mesmo quase tão bem como o uso da fórmula do verdadeiro caos primordial. Ele frequentemente se empurra até o limite de sua habilidade, então entra na intenção marcial etérea e confia nas verdadeiras pedras da essência que ele teve para restaurar sua verdadeira essência. Isso causou a verdadeira fórmula de caos primordial de Lin Ming para o progresso constante. Assim, só seria uma questão de tempo antes de alcançar o pequeno sucesso da segunda camada. Ele continuava desenhando símbolos de inscrição por três dias e Lin Ming começou a se tornar famoso. Mais e mais artistas marciais da cidade fortuna do céu vieram conhecer o novo mestre de inscrição, Associação de Inscrição. Eles sabiam que ele era jovem, mas sua técnica de inscrição se aproximou do pináculo dos mestres de inscrições do reino da fortuna do céu. A marca da chama que Lin Ming colocou em seus símbolos de inscrição também se tornou uma mercadoria quente. Se um tesouro tivesse essa marca de fogo, seu valor aumentaria enormemente. Para um artista marcial, um tesouro que veio de um especialista famoso era semelhante a um casaco de vison inestimável para uma mulher aristocrática, realmente era tão viciante e difícil de deixar ir. Alasir, vison é um tipo de tecido animal esse pelo vem das doninhas e seus familiares, muito utilizado em confecções de roupas. Zezin, é raro tipo pena de jumento matado a tapa xd. No Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Murongzi viu a espada do tesouro de Bai Jingyun e com os olhos brilhando, disse, o Ao Grande Irmã Jingyun, uma espada de tesouro de grau médio de nível humano. No reino da fortuna do céu, um tesouro de grau humano de nível médio era muito raro. Havia muitos artistas marciais do período de condensação de poço que não tinham um tesouro de grau humano de nível médio. Mas Murongzi e Bai Jingyun eram apenas artistas marciais no estágio de alteração dos músculos. Para um artista marcial do estágio de alteração dos músculos, um tesouro de baixo grau para a humanidade já era suficiente. Um grau médio era simplesmente excessivamente extravagante. Milímetro, é feito pelo mestre Jadelotus da nação Oluru. Eles ficaram abertos por menos de um ano e meu tio me deu essa coisa. Murongzi disse, então é isso, deve ser ótimo ter um bom tio. Essa espada custou provavelmente 20 mil taes de ouro. Provavelmente. Mas esse dinheiro para você Murongzi é apenas um pouco de chuvisco em um dia chuvoso. Haha, irmã mais nova, se você deseja pedir uma espada de tesouro de grau médio, não é tão fácil. Vamos. Nossa família nunca seria tão prodigiosa. Além disso, meu pai é o pior pão duro de todos os tempos. Somente se eu entrar no top 10 da pedra de classificação obtendo comprar algo assim para mim. Para entrar nos primeiros 10, é impossível pensar que isso acontecerá no próximo ano. Bai Jingyuan sorriu e disse, você é preguiçoso. Enquanto você trabalhar duro, com seu talento, é muito fácil. Oh, espero que sim. Mas a grande irmã Jingyuan, por que nunca vi você tirar essa espada antes? Bai Jingyuan disse com um sorriso, porque eu não consegui encontrar uma inscrição adequada antes, então eu nunca tirei isso. Mas desta vez, ouvi dizer que há um mestre de inscrição convidado na associação de inscrição. Ele é jovem, mas seu nível de técnica de inscrição já atingiu o pináculo. Esta pessoa também pode criar um símbolo de inscrição que se adapte ao meu atributo. Então eu quero trazer essa espada e ir para a associação de inscrição para dar uma olhada. Bai Jingyuan disse enquanto guardou alguns materiais. Esses materiais foram organizados há muito tempo, mas ela nunca encontrou um momento para usá-los. Normalmente, uma pessoa seria muito especial em relação a um símbolo de inscrição no tesouro de grau humano de nível médio. Um mestre de inscrição de nível inferior era simplesmente insuficiente para desenhar um símbolo de inscrição em um tesouro desse nível e mesmo aqueles mestres de inscrição cuja habilidade era alta o suficiente, muitas vezes por causa de algum motivo, não podiam satisfazer a demanda do proprietário por não conseguirem colocar o símbolo de inscrição no tesouro. Por exemplo, Bai Jingyuan queria um símbolo de inscrição em sua espada que tivesse um atributo de água ou um atributo de gelo. No entanto, na escola de inscrição da Cidade da Fortuna do Céu, não havia muitos símbolos de inscrição com atributos e os únicos símbolos de inscrição de atributo de água eram o símbolo de separação d'água e alguns outros. Mas Bai Jingyuan não gostou desses símbolos de inscrição e, portanto, colocou essa questão em espera. Murongzi perguntou curiosamente, um jovem mestre de inscrição cuja técnica atingiu o pináculo. Quão jovem ele é? Disse que ele tem menos de 20 anos de idade. Mas eu não estou muito claro de quão jovem. Que piada! Isso é simplesmente um conto fabuloso, esses rumores de que as pessoas compõem são cada vez mais estranhos. Eu não acredito que possa haver um mestre de inscrição de 20 anos com um alto nível de técnica. Eu acho que esse mestre de inscrição de convidados é um velho que parece um pouco jovem. Ou é isso ou ele não é tão alto quanto as pessoas o fizeram explodir. Bai Jingyuan sorriu e disse, Asi, você é muito desdenhoso por gênios. Quando Lin Ming surgiu, você também olhou para ele. Que tipo de pessoa é ele agora? Lin Ming se tornará um discípulo central em breve. Seu temperamento não é bom, seu ciúme é muito forte. Você simplesmente não pode ver aqueles com sua idade que são melhores do que você. Ei, quem é ciumento? Ah, essa jovem senhora já começou a tentar o mais difícil. Grande irmã Jingyuan, apenas espere e verá. Mesmo que eu não consiga me comparar com o animal de fazenda Lin Ming no futuro, eu vou competir no jogo matriz de 10 mil assassinatos 3 meses a partir de agora e não vou perder com ele. Se ele realmente pode entrar no top 10, então também vou entrar no top 10 e mostrar-lhe o quão legal eu sou. Ha ha, quem foi o que acabou de dizer há um momento que eles não poderiam avançar para os 10 melhores dentro de um ano? Bai Jingyuan perguntou com um sorriso provocante. Isso, é por isso, Murong zikorou, e não tinha mais nada a dizer. Bai Jingyuan riu. Tudo bem, não vou me divertir com você. Você quer ir comigo para a associação de inscrição? Eu sou muito preguiçoso para ir. Este é apenas um rumor, mesmo que eu vá, não há nenhum ponto. Você também pode pedir ao avô de Yuan para desenhar um símbolo de inscrição para você. O avô de Yuan é o melhor mestre de inscrição na cidade fortuna do céu. Se ele estiver disposto a ajudá-lo, então quem não gostaria? Bai Jingyuan disse, eu quero um símbolo de inscrição de atributo de água. O presidente Wang não se destaca neles. Havia especializações dentro da indústria de inscrição. Embora o Wang Xuanzi tivesse muitas conquistas em técnicas de inscrição e era muito proficiente, em relação aos cinco símbolos elementares de inscrição, ele só se destacava nos símbolos de inscrição de atributos de fogo e metal. Então eu irei primeiro. Você pratique bem. Esperarei para vê-lo nos dez primeiros em três meses. Bai Jingyuan provocou. Tudo bem, tudo bem, eu irei com você. Eu estava brincando, porque você é tão sério, disse Murongzhi. Ela enviou um olhar intimidado para Bai Jingyuan, vou mostrar-lhe o quão gentil eu estou no coração e ir com você para a associação de inscrição. Quero ver o quão bom é esse mestre de inscrição. Milímetro. Ok. Ponto.